Beija-flor 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 Que toca o terror E me refresca o cheiro dela Meu senhor O som não é amor É apenas tesão quem dera Combinou Peguei meu violão E fiz essa canção pra ela Se eu mandar CD pra ela escutar Será que ela ouve essa? Vem, vem E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Vou demorar que eu tô com pressa E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa Rebeca E é o ferim do arrocha Deixa a flor Que toca o terror E me refresca o cheiro dela Meu senhor Isso não é amor Isso não é amor Isso não é amor É apenas tesão quem dera Combinou Peguei meu violão E fiz essa canção pra ela Se eu mandar CD pra ela escutar Será que ela ouve essa? E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa Rebeca commissions Passa canta os corações Inscreva-se